Para tudo, mas ainda não tem seu título de eleitor digital, baixe agora mesmo seu e-título pelas plataformas iOS ou Android. Nele constam o número do seu título de eleitor, seu local de votação e outras informações importantes. Use seu e-título para se identificar na sessão eleitoral. Seu e-título tem foto? Ele vale como documento oficial para votar. E se você estiver fora da sua cidade nos dias de votação, pode justificar sua ausência pelo e-título. Nas eleições 2022, o app ainda traz novidades, como mais acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Importante, o e-título não poderá ser emitido nos dias de eleição. Baixe agora, é grátis, é simples, é democrático. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Baile dançante da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Dia 30 de setembro, a partir das 19h, com o conjunto Os Devaneios, no Clube Nilopolitano. Ingressos antecipados a 15 reais na Secretaria Paroquial, Avenida Mirandela 773, Nilópolis. Ou na plataforma Simpla, em www.simpla.com.br. No dia do evento, ingressos a 20 reais. Aproveite e antecipe a compra do seu ingresso. Os vírus respiratórios, como o coronavírus, se espalham pelo contato. Por isso, é importante realizar a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, brinquedos, maçanetas e corrimão. Utilize álcool em gel ou água e sabão para fazer a higienização. Cada um fazendo sua parte. Mais difícil será a contaminação e mais rápido tudo voltará ao normal. Boa tarde, Mirandela. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. FN, FN, FN. FN. Continue ligado, vem aí, a próxima atração. Vamos lá, amigos da Rádio Mirandela FM 98.7. Estamos ao vivo com o programa Nilópolis no ar, diretamente dos estúdios da rádio aqui, na Avenida Mirandela, em Nilópolis. E hoje, a gente está recebendo aqui no estúdio o candidato a deputado estadual, Marcelo Cecim. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, André. Tudo bom? Como é que está chegando a hora, né? Muito eufórico, muito ansioso. Muito feliz do que está acontecendo na nossa cidade, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, em alguns municípios que eu estou no estado do Rio de Janeiro. Muito feliz, muito feliz pela receptividade das pessoas, com a minha proposta, com o meu legado do deputado Simão Cecim. E é sobre essas propostas que a gente vai conversar agora. É importante esse espaço que a gente abriu aqui, para os candidatos poderem falar de suas propostas, não só para a Nilópolis, mas para a Baixada. A gente é mais focado em Nilópolis, para a Rádio Serquim em Nilópolis. Mas vamos falar de tudo aqui, de tudo um pouco. E logo de início, o sobrenome Cecim, ele já entrega, que você é filho do nosso saudoso ex-deputado federal, ex-prefeito de Nilópolis, Simão Cecim, e também irmão do ex-prefeito Sérgio Cecim. Mas você nunca tinha concorrido a um cargo político, no caso, né? Por que tomar essa decisão agora? Rapaz, essa pergunta, essa pergunta, já tem a resposta pronta. Opa! Hoje de manhã, eu fui sabatinado por mais de 70 pastores que aderiram à nossa campanha, e uma benção, né? Recebi mais de 70 pastores, faltando 6 dias para a eleição, e eles fizeram exatamente essa pergunta. E eu dei o meu testemunho. Não foi nem nenhuma resposta. Eu vou te dar um testemunho aqui. A vontade. O meu testemunho é o seguinte, no leito de morte, eu vinha conversando muito com meu pai, e eu que refutei muito de ser candidato a minha vida inteira, eu comecei a amadurecer essa necessidade de continuar a história do deputado Simão Cecim e da família Cecim com o prefeito Sérgio Cecim. Então, a minha vida teve algumas reviravoltas, que me deu essa mulher maravilhosa que é minha esposa Silvana, que está do meu lado, deve estar assistindo a gente, que está do meu lado o tempo inteiro, ela que faz a minha janta quando eu chego de noite, ela que dorme comigo, ela que me acalma. Então, eu tive a certeza absoluta que eu fui o escolhido para essa missão. E eu falei para o Serginho, para os pastores hoje, que tinha que ser eu. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu, porque eu estava preparado emocionalmente, equilibrado para enfrentar tudo o que eu venho enfrentando nessa eleição de Nilópolis. Então, a resposta está dada. Vamos para as outras. Vamos embora. E o seu pai foi deputado federal por quase 40 anos, não é isso? Ou até mais, não é? 40 anos. 40 anos de mandato federal e um de prefeito. E por que estadual em vez de federal? Isso foi o seguinte, essa história de ser estadual, porque na verdade eu fui a Brasília conversar com o nosso ministro, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. E eu, apesar de ter a mesma idade do Ciro, o respeito muito. Ciro tem dois mandatos de senador, os quatro mandatos de deputado federal, presidente nacional do Partido Progressistas, presidente de honra, é o meu querido e eterno mestre, professor, eu chamo de avô, Francisco Dornelis. Então, eu tenho linhagem na política. Eu tenho linhagem na política. E a política, assim como é na igreja, assim como é na casa da gente, tem hierarquia. E a hierarquia da liderança me disse que era para eu concorrer a deputado estadual e fazer a dobradinha com alguns federais. E entre eles, o mais importante, minha dobradinha mais importante, é o presidente regional do meu partido, que é o doutor Luizinho, que é médico como eu. E a gente vai somar muito. Eu na LERD e ele na Câmara Federal, na área de saúde. Perfeito. E assim, Marcelo, que você anunciou sua candidatura, né, alguns adversários soltaram aquelas fake news, né, e vai desistir. E ele não vai chegar lá, né, vai desistir. Chegou realmente a pensar em desistir, Marcelo? Nenhum momento. Eu não vou desistir, assim como eu não desisti, quando eu fiz vestibular de medicina, que tinham 16 mil candidatos concorrendo para 120 vagas. Primeiro semestre eram 60, na UFRJ, depois 120. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que passar para a UFRJ. Passou. Passei. Foi o sexto colocado vestibular, seis granjinhos inteiros na época. Não pode desistir. Isso virei tantas noites para conseguir o meu sonho, isso não combina comigo. Desistir. Acho que isso veio lá do Líbano, deve ser. Até porque o seu pai, né, também estava ali. Garra, o que não falta na gente é garra e vontade. Perfeita. E o senhor bem disse, né, o senhor é médico, né, o doutor Luizinho também, que é o seu candidato federal, um dos seus, né, que vocês vêm após. Minha maior dobradinha é ele. Lógico que em política a gente tem que, dependendo da região, a gente se alia a um, se alia a outro, mas ele basicamente é a minha grande dobradinha. E vocês, hoje em Nilópolis, né, a gente vive um problema sério na saúde. Com o hospital, né, a Juscelino Kubitschek fechado, né. Quais são as suas propostas para a saúde? Não só em Nilópolis, a gente pode abranger até a Baixada. Pô, André, você me deu essa pergunta de presente, né. Candidato, faltando seis dias de eleição, falar o que eu estou falando em cada esquina, pô, você está me dando a chance de falar... E médico, né. Para essa população inteira, uma área que eu gosto, que é a medicina. Isso. Poxa, André, essa história vem de muitos anos. Esse hospital foi doado pelo meu avô, Cecim Davi, com os, na época, os comerciantes da época. Esse hospital tem toda a identidade comigo, com a minha família. Eu fui plantonista, fui estagiário, aprendi a dar injeção. Outro dia encontrei com a enfermeira Catarina, que era a mais antiga, está com 93... Ontem encontrei com ela lá na rua, chorou tanto. Ela falou, Marcelo, quando você abrir esse hospital, eu quero voltar a trabalhar com você. Vai trabalhar. Tão bonitinho, uma enfermeira que tem a paixão de trabalhar naquele hospital. Inclusive, o doutor Luizinho também. Também, trabalhou comigo lá, estagiário lá, plantonista lá. E aí, eu tenho uma identidade absurda com esse... Eu nem chamo de JK, eu chamo de pronto-socorro. Eu conheço aquele hospital todo, todo. Estagiário, médico, plantonista, depois secretário de saúde. Mas ele todo, muito mais do que todo mundo. E deixa eu te falar uma coisa. Aquele hospital funcionava. Eu lembro até que o Sérgio, o seu irmão, fez recentemente uma postagem. Ele informando, o hospital funcionava. A gente entregou o hospital, quando a gestão acabou, funcionando. Quando a gente abriu a UPA do Caboís, fui eu e o Serginho que abrimos aquela UPA do Caboís, ela foi para atender o bairro do Caboís, Paiol, e um pedaço de Tomazinho, de Éden. Porque essa era uma UPA, tipo o 3, que tinha que atender mais de 300 mil pessoas. E vem verba do governo federal, do estadual, e o município bota pouquinho. Na verdade, é uma verba federal e estadual que bancam a UPA. Era para desafogar o hospital. Naquela época, aquele hospital já atendia mais de 600 pacientes por dia. Chegava a quase mil pacientes por dia. E a maioria também era de fora, não é isso? De fora. 60% era de Mesquita, São João, Nova Iguaçu. Caramba. Muita gente de fora. Então, esse hospital era referência na nossa região. Esse hospital precisava de uma melhora. Sim. Daí, o meu pai, antes de falecer, pensando nisso, conseguiu essa verba, destinou esses 16 milhões. Foi até o Michel Temer que deu. Ele conseguiu isso. O Luizinho, quando assinou o contrato, era o secretário de Estado de Saúde. O Dr. Luizinho, que é, no caso, candidato a deputado federal hoje. Isso. Daí, a minha história com esse hospital. O hospital funcionava direitinho. Com emergência, maternidade, o segundo andar. O terceiro andar, clínica médica e cirurgia. Pequenas cirurgias. Funcionava bem. Mas a gente queria fazer daquele hospital um hospital melhor, de ponta. E meu pai deixou uma verba para realmente fazer uma reforma e ampliar o hospital. Bom, e aí começa a novela da incompetência e a novela do despreparo. E a arrogância, que é a pior coisa do indivíduo, é não pedir opinião para quem entende. Serginho, meu irmão, fala muito isso. É verdade. Por que não chamou a gente para resolver isso? Se a verba era do nosso pai, do Simão, os contatos na Caixa Econômica em Brasília eram nossos. Eles não chamaram a gente. E começaram a fazer um monte de besteira. Só quem pagou essa conta foi o povo. O povo que não tem plano de saúde, que precisa do hospital para ser atendido, para fazer uma sutura, uma nebulização, uma criança que tem asma, um idoso que não tem um respirador na pandemia, e aí várias vidas foram ceifadas pela incompetência e a falta de sensibilidade dos gestores atuais, e aí eu nomeio, nomeio o prefeito da cidade, que é um incompetente de não ter conseguido fazer um hospital desse. E até hoje está lá, né? Está lá. E agora passam na rua falando que vão fazer o hospital em 12 dias. 12 dias? Triste. Triste fim. Triste fim. Eu quero ser deputado porque eu quero acompanhar cada centavo dessa obra. Se eu tiver que o Ministério Público, se eu tiver que uma imprensa, essa obra vai fazer esse hospital funcionar. Eu não tenho dúvidas disso. E aí com o Luizinho do meu lado, que tem influência com o governador Claudio Castro, tem influência com o secretário Alexandre Kiep, que é o atual secretário de Estado e Saúde, que é até do nosso partido, a secretaria é do Progressistas, nós temos autoridade de falar isso com o governador Claudio Castro e resolver esse problema. Então, o hospital vai sair. Vai sair. Vai sair. O hospital vai sair. Nem que a gente tenha que trocar o prefeito. Vai sair. Então, vamos lá. E, Marcelo, o Nilópolis sempre contou com pelo menos um representante lá na Lerge. Mas nos últimos anos, a população, de repente, descrente com a política ou não satisfeito com o que alguns deputados por ali passaram. Não satisfazeram a vontade do público acabaram não elegendo nenhum representante para a Lerge. Como é que você, nas suas andanças, por Nilópolis principalmente, você está convencendo esse povo a depositar o voto no Marcelo Cecim? Está sendo muito fácil. Está sendo muito fácil. Uma coisa emocionante que eu estou passando. Eu passo na rua, todo mundo fala, Nilópolis perdeu a representatividade. Não tem liderança. Não tem liderança que tenha credibilidade. A palavra, acho que é credibilidade. E a história do Simão, o nosso lado de ser família, eu e Serginho, competência, sou médico, estou preparado, sei falar, sei conversar, estou com 57 anos, não sou um aventureiro. A cidade está pedindo isso. A cidade está pedindo um deputado, como o Simão foi, que atendia o telefone, que atendia o povo na casa dele. A cidade não quer mais político. Isso eu não tenho dúvidas do que eu estou falando. Porque a cidade não quer esse tipo de político que está aí, que se esconde. Que ninguém consegue falar. Na sua opinião, a cidade quer realmente pessoas que vão sentar lá e vão fazer algo pela cidade. Eu não tenho dúvida disso. A cidade é uma cidade bem politizada, que chegou à conclusão, prova disso é que eu nunca fui candidato a nada, e a cidade toda comenta, Marcelinho, vai em frente, força, vai dar tudo certo. A gente precisa de você. Eu escuto muito essa frase. A tua eleição é a nossa eleição. A gente precisa de você lutar pela gente com o governador. Não é para... O deputado, como eu quero ser, e você, é para falar pelo povo. Não é pelos projetos pessoais, não. Você é representante mesmo do povo, né? É. Eu tenho falado muito nas minhas reuniões que eu não quero ser o deputado de quem tem plano de saúde. Não é que eu não queira o voto de quem tem plano de saúde, não. Eu quero o voto de todo mundo. Mas eu não quero ser o deputado de quem não tem o plano de saúde, quem não precisa realmente de ser tratado com dignidade na saúde. Esse é que eu quero ser, da pessoa mais simples. Eu quero ser o deputado de quem não tem dinheiro para pagar um colégio particular, para o ensino público, tem que ser de qualidade. As escolas estaduais, né? Melhorar. Você também. E, antes de entrar no ar, uma pessoa perguntou o que o senhor achava, tá, do ensino integral nas escolas estaduais. Você é a favor? Eu sou a favor. Porque a cidade, ela tem uma ociosidade na parte da tarde das crianças, sem um projeto, e aí eu falo dos morros, dos cantos da cidade, dos cantões, que se você deixa essa criança na rua, essa criança pode ir para o lado errado. Pode ser cooptada para quem não é legal. E aí, é muito triste isso. Eu mesmo patrocino um projeto no Novo Horizonte de 130 crianças com a aulinha de futebol, reforço escolar, que eu já fazia isso antes de ser candidato, que funciona muito bem. Tem funcionado muito bem. E isso tira, né, a criança daquela ociosidade. Ociosidade, lógico. Aquela falta de vontade de querer estar ali para se formar uma atividade, né? Lógico. É lá no Novo Horizonte onde é? No projeto Novo Horizonte, família Novo Horizonte, lá no Campo do Puri. Campo do Puri. Então, se os moradores ali de Novo Horizonte tiver alguma criança que está solta, pode levar lá. Já sabem. Quando eu faço caminhada lá, as crianças vão lá atrás de mim. É muito bom, né? Muito bonito. Marcelo, vamos falar agora de corrupção, que é, infelizmente, um tema que volta e meia, está aí elevado à tona. Tem um dado aqui, que a cada grupo de dez eleitores, sete não declaram o seu voto ou não pretendem votar nas eleições em 2 de outubro justamente por causa da corrupção. O senhor, sendo eleito deputado, como é que o senhor pretende atuar para coibir essa anomalia, principalmente na sua equipe, né? de trabalho, que a gente sabe que, infelizmente... É, o que que acontece? A corrupção, tem mecanismos, né? Que foram o Tribunal de Contas, é o portal da transparência, né? Tudo isso vem diminuindo os dados de corrupção do país. A prefeitura tem que funcionar assim. Tem que ser a prefeitura mais transparente possível. Possível. Com o portal da transparência, com as licitações sendo feitas na internet. Então, esse é um dado muito importante que está sendo muito orientado pelos Tribunais de Contas do Estado, né? A gente é... A prefeitura de Nilopes, ela rende continências ao Tribunal de Contas do Estado. Então, é seguir as normativas do Tribunal de Contas. E a população também tem que acessar. Fiscalizar. Fiscalizar, procurar as audiências da Câmara de Vereadores, fazer as perguntas, se mobilizar. É isso. Isso é que inibe. Marcelo, agora a gente vai tocar num assunto polêmico, né? Os candidatos às famílias Abraão e Cecim sempre caminharam lado a lado, né? Sempre fizeram dobradinha. Historicamente, sim. Historicamente, né? Só que nesse ano, o prefeito da cidade, o Abraão Davi Neto, não está lhe apoiando. O senhor sendo eleito deputado. Como vai ficar esse relacionamento entre o deputado Marcelo Cecim e o prefeito Abraão Davi Neto? Olha, no que diz respeito a ele não estar me apoiando, para o modo dos operantes, para a maneira que ele tem governado, é até um presente para mim. Porque eu estou começando a ter vergonha de andar na rua e as pessoas perguntando se eu sou primo do prefeito. Mas ele vai sair daqui como o prefeito que fechou o hospital. Ele vai sair daqui como o prefeito que não atende a população. Bonzinho, mas não atende. Não resolve. Não fala por ele. Todo mundo sabe que ele é um boneco. Que ele não responde. Ele depende de um, depende de outro. Então, para mim, a vergonha é dele não me apoiar. Porque eu sempre apoiei a família, o pai dele, eu apoiei a vida inteira, Miguel Abraão, um prefeito maravilhoso, um tio maravilhoso, mas que parece que ele não pegou o gênio do tio Miguel. Porque o tio Miguel era muito família, jamais ia deixar isso acontecer. E com o falecimento do Farid e do meu pai, realmente a família perdeu o comando político. e eu tomei essa liberdade por independência total, financeira, independência de profissão. Eu tomei essa decisão de não acompanhar a maneira com que eles estão governando. Então, eu não estou chateado porque ele escolheu A, o B, o C para apoiar, não. Estou chateado com isso, não. Estou chateado com a maneira com que eles estão governando essa cidade. No caso, a gestão me incomoda. A gestão me incomoda. Maneira de fazer política, a opressão com os funcionários, essa obrigação de fazer o funcionário votar em candidato A ou candidato B. Entendeu? A gente está numa democracia. Meu pai, se não é constituinte, justamente para isso. Esse país tem democracia. E o seu pai, eu lembro muito bem, ele conversava com esquerda, com direita, com centro, né? Meu pai era um político de centro-direita que tinha grandes amigos na esquerda. Respeito. Serginho é um prefeito de Nilópolis que todos os vereadores de todos os matizes, todas as partidas falavam com ele. Então, agora virou guerra isso aqui. Se votar em fulano, não pode tirar fotografia. Eu tenho passado coisas horríveis nessa campanha. Eu já estava andando na rua, uma professora veio correndo me abraçar e falou, meu Deus do céu, chorou. Está chorando quase aqui, porque eu não posso tirar uma foto com você, eu não posso botar o teu adesivo no meu peito. Eu devo tanto ao seu pai. Uma opressão. Como ela, vários funcionários da prefeitura recebendo ameaças. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Que democracia é essa, não é, Catage? A gente aproveitado, temos aqui a Andréa Catage, que é a nossa jornalista também. Ela está ali, ligadinha ali na rede social, né? Tem umas coisinhas depois para falar. Já? Já tem. Então, daqui a pouco a gente vai passar para o pessoal. Então, respondendo aí, a família realmente está dividida. Só que ela está dividida o seguinte, a família Cessin procurou ficar no lado certo da história. Prestígio político, né? Ser aliada a políticos que sempre foram políticos corretos. É isso? E eles, eles se juntou a políticos que não têm uma história nessa cidade. e aí saem na rua andando junto dizendo que nós não fizemos nada pela essa cidade. Acho que ele está completamente fora dele. Totalmente despreparado para o cargo. É diferente, né? A gente vive uma eleição totalmente atípica. Totalmente atípica. Totalmente despreparado para o cargo. Totalmente. Mas você sendo eleito, independente disso, Nilópolis vai estar acima de tudo. Isso que eu ia falar. O fato dele não me apoiar não quer dizer que eu vou ser um aliado dele, porque ele tem mais dois anos de mandato, e tomar a Deus que seja só mais dois. Acho que vão ser só mais dois mesmo, pelo que eu estou vendo nessa cidade. E aí, eu vou estar do lado da cidade. Dele não, do lado da cidade. Dele não vou estar nunca do lado dele. Não vou estar nunca. Desse grupo político não vou estar nunca. Eu vou estar do lado da cidade, dos moradores da cidade. Eu não vou ser deputado de prefeito e de vereador. Até porque não tem nenhum na minha caminhada. Eu não tenho amizade, não tenho amizade eu tenho com todos. eu não tenho ligação nenhuma com nenhum deles. A minha candidatura só tem um norte. É o povo de Nielópolis. É a eles que eu tenho que render a continente. Se eu tiver que brigar com o governador, brigar com o presidente da república, brigar com o prefeito, meu discurso não vai mudar. Brigar em favor de Nielópolis, o senhor está ali. Primeiro Nielópolis, depois a Baixada, depois o Rio de Janeiro, depois o Brasil. Perfeito. Marcelo, sendo eleito deputado estadual, quais seriam as suas prioridades logo no primeiro ano de mandato? Saúde, né? Saúde. Botar esses postos de saúde funcionar 24 horas, remédio em casa, que é um projeto que eu estou tentando implantar nos outros municípios da Baixada Fluminense. E tenho falado com algumas lideranças. e eu tenho muito contato com a prefeitura de Caxias através do Austin Reis e a gente está tentando implantar, trazer para cá algumas coisas como o Hospital do Olho, algumas coisas muito interessantes. Uma clínica de surdez de aparelho auditivo que tem lá em Caxias, funciona muito bem. Isso tudo eu vou tentar implantar em Nielópolis. Vou ter dificuldade, mas vou conseguir. Se Deus quiser. E o hospital já está cá, né? Que é a prioridade, talvez a número um, né? Catar, tem alguém aí para a gente? Dona Alzira diz que esteve com você na sua caminhada no bairro Nossa Senhora de Fátima. E ela não quer perguntar, ela quer dar um testemunho. A filha dela teve um neném que é a netinha dela hoje, que está com 12 anos, 2010, no governo Sérgio Cecim. E ela diz que se você conseguir deixar o hospital como era, com centro cirúrgico, zero bala, que é a palavra que ela usou aqui, é super bem tratada a filhinha, a netinha dela hoje está com 12 anos, ela já está satisfeita pelo voto que vai te dar. Porque o pronto-socorro funcionava, eu também falo pronto-socorro, o JK funcionava perfeitamente, tinha um centro cirúrgico zero bala mesmo, e ela disse que a filha dela teve a neta dela no governo Sérgio Cecim, em 2010, com o pronto-socorro tinindo. Então, se você conseguir deixar como era, ela já estará satisfeita pelo voto que te deu. Dona Alzira. Dona Alzira, obrigado pelo testemunho, obrigado pelo testemunho, e pode ter certeza, Dona Alzira, que boas épocas voltarão. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Depois a gente chama mais ouvido. Só mais, até a hora da comunidade. Então, são as perguntas, agora a gente vai passar para as perguntas que os ouvintes, os seguidores do Unilópolis Online e da Rádio Mirandela fizeram ao longo da semana. Assim que a gente anuncia o convidado, a gente libera espaço para as perguntas. Tá, Marcelo? O Danilo Reis é lá do bairro Nossa Senhora de Fátima. Moro próximo ao Rio Sarapuí e tenho medo toda vez que chove. Ninguém faz nada. Se você for eleito deputado, o que poderá fazer por mim e pelos demais moradores que vivem essa angústia? Creio eu que ele esteja falando das enchentes, né? Como é o nome dele? É o Danilo Reis. Danilo, eu tenho um assessor que não é meu assessor, que é um assessor especial meu, que é o meu irmão, o ex-prefeito Sérgio Cecim, que foi o prefeito que acabou com as enchentes nessa cidade. No dia que teve aquela chuva que mesquita encheu, o Sérgio ficou andando comigo nessa cidade inteira. Ele sabe cada canto dessa cidade. Qual o tamanho da manilha. Sabe tudo. E ele me ensinou uma coisa, eu sou médico, ele é engenheiro, ele me ensinou uma coisa, que tem que estar sempre limpando e dragando os rixos com Inéia. E ele vai me ajudar muito, me orientar muito nisso. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se Deus quiser, a gente vai acabar de novo com esse problema, que tinha acabado, mas voltou, né? Pode ficar tranquilo. Tem uma pessoa aqui que ela não quis se identificar, né? Vamos respeitar. É o medo. É. Trabalho no centro do Rio de Janeiro e dependo da supervia para me deslocar até a central. Perdemos o trem especial que saía da estação de Nilópolis para lá. O que o senhor, sendo eleito, pode fazer por nós que dependemos dos trens? Muito. Exatamente essa história de representatividade e de credibilidade. Isso aconteceu com a supervia porque não tem um deputado para ir lá e brigar. E brigar. Não tem um representante. A gente não tem, né, na verdade, com quem, né? Porque anos a gente teve... O Simão. Isso, o Simão estava ali. Eu lembro que na época... O próprio Farid mesmo. Sim. na época que existia o trem especial, um dos pedidos foi do seu pai. É, lógico. Entendeu? Mas aí... Isso é assim com as linhas de ônibus também. Perfeito. Porque a concessão da prefeitura e a população não está satisfeita. Não, o transporte, a mobilidade urbana em Nilópolis está publicamente... Não tem mais ônibus nos bairros para o centro. A pessoa passa mal lá e não consegue pegar o ônibus. E os intervalos são enormes. Enormes. A Eduarda Vieira é lá do Paiol. Seu pai destinou verbas para terminar a construção do Hospital Juscelino Kubitschek. Mas até agora nada. O que aconteceu de verdade, Marcelo? De verdade foi incompetência mesmo. Porque o dinheiro ainda está na conta, na Caixa Econômica. Eles não conseguem. Demoraram anos para fazer um planejamento, um projeto. E aí ficaram nesse tira a upa daqui, constrói ali, pode, não pode, pode, não pode. Não fizeram. Aí agora faltando um mês para a eleição, depois de eu sair na rua de esquina em esquina falando, denunciando essa incompetência, aí realmente fizeram o que tem que ser feito. Tinha que ter sido feito há anos atrás, há dois anos atrás. Tirar a upa dali de dentro, botar no Caboís e funcionar. E você sabia que ficaram dez dias sem upa do Caboís e sem... Hospital fechado. Fechado. Caramba. Essa cidade ficou dez dias sem nada aberto. Por que não abriram os postos de saúde 24 horas? Para tentar compensar isso momentaneamente. Mariana de Araújo. Eu sei por quê. Ah, você, vamos lá. Eu sei por quê. Porque a secretária de saúde desse município não é daqui, vem aqui pouco e não sente a dor. Não sente a dor de quem está precisando. Não vive a cidade. Não vive a cidade. E é importante isso também, né, Marcelo? A gente... Ter pessoas da equipe que sejam da cidade, né, Catágio? Essa cidade tem tanto médico bom, tanto médico famoso e eu respeito muito a classe médica da qual eu faço parte. E até mesmo, né, eu lembro muito bem, né, que a gente teve um secretário que até lhe sucedeu na época do Serginho, que foi o Franklin. Muito bom secretário. Que foi... Tentou de todas as formas, deixou o hospital funcionando. Muito bom secretário. Né, por que não, né, reconhecer isso? Tem vários bons. Muita gente boa. Doutor Rodrigo Rocha, né, também. Vamos lá, Mariana de Araújo, aqui do centro. O Parque do Jericenói está perdendo a sua essência. Estão inaugurando de tudo lá e deixando de lado a natureza. Nas ruas, algumas árvores centenárias estão sendo arrancadas, inclusive nas praças. Como o senhor pode estar nos ajudando em relação a isso? Ó, coisa ridícula. Outro dia eu estava fazendo a caminhada na Mirandela, estavam arrancando uma árvore centenária no dia da árvore. Foi ali na Praça Benedito Vaz Vieira. E eu, inclusive, vou aproveitar esse momento... Você viu isso? Porque eu fui morador ali durante desde, vamos lá, quarenta, vamos lá, trinta e oito anos da minha vida. Eu morei ali, a minha família é dali. E eu via muita gente ali quando estava vendo aquela cena do caminhão arrancando aquela árvore. Eu estava lá discursando na hora. Aquelas pessoas chorando, né, ficando com os olhos mareados, porque muitos falaram, poxa, eu brinquei ali. Pessoas já com as suas idades avançadas, levei meu neto e agora estou vendo a árvore ser arrancada. E ela foi arrancada mesmo. Sim, ela foi arrancada. Eles pegaram o caminhão, pararam, aquele caminhão é monkey, né, que fala, e arrancaram a árvore dali. E aí estão colocando no lugar Palmeiras. Está vendo, até o pessoal está brincando que está vendo a cidade das Palmeiras. Vamos mudar o nome de Niló para Palmeiras. E aí, então, a Mariana, eu acho que ela também está com esse sentimento. O Parque Retrojeto Nacional eu fui lá, domingo agora, passado, fui lá passear um pouquinho, tive umas duas horinhas na agenda, fui lá dar uma refrescada porque ali eu me sinto, ali eu respiro o meu pai, o Simão Cecine. Apesar de eles não terem homenageado o meu pai, estão querendo acabar com essa história, mas não conseguem nunca porque as árvores, as sementes, as flores estão ali. Aquilo respira o Simão Cecine. Foi seu pai que viu seu pai. A luta de 30 anos, né? Eu fiquei lá, parei, fiquei pensando, olhando. Realmente você tem razão, tem de tudo lá. Mas sabe o que é isso? É porque o comercial está subindo a cabeça deles. Eles querem ganhar dinheiro com o parque. Não querem transformar aquilo ali numa forma de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E tudo o que o seu pai nunca quis. Ali é um parque. Um parque. Como é o Jardim Botânico na Gávea. Um parque para a pessoa chegar ali, passear, fazer um piquenique e tal. Isso aí não pode ter iluminação. Estão querendo iluminar, isso atrapalha os pássaros, atrapalha a fauna. E cabe lembrar, eu estive aqui com, agora não me recordo, a gente esteve aqui com um ambientalista, me perdoa até, que eu acabei esquecendo o nome, e ele explicou muito bem, ali é uma área de proteção ambiental, não pode ter iluminação, como você bem falou, a questão que... Barulho. Barulho, shows, não é o local. É isso mesmo. Não é o local. Mas, e aí, o senhor como sendo deputado estadual, o senhor pode estar ajudando a cidade a rever isso, né? Ajudando, denunciando, perfeito. Convocando a população. Isso. A Carla Cristina, daqui a pouco eu vou liberar, porque a Tais está ali ansiosa, que tem alguém ali querendo falar. Tem, tem uma pessoa. Vou só fazer a pergunta da Carla Cristina e a gente passa para você. A Carla Cristina é de Nova Cidade. A cultura em Nilópolis praticamente foi extinta. não temos teatro, não temos sequer uma lona cultural. E nas praças não há sequer espaço para apresentações. Como deputado, o que o senhor pode estar trazendo para a cidade nesse sentido? Cultura, né? Eu sou amigo pessoal da secretária de Cultura do Estado, que é daqui do Auro Ribeiro. E o Serginho, a gente é muito amigo, secretário de Cultura de outros municípios. E a gente tem muitos amigos na área de cultura. Muitos. Estão todos me apoiando. Até por causa do Serginho. Foi o prefeito da cultura. Serginho tinha um projeto nos bairros, cultura no seu bairro. Cultura, cultura e comunidade. Cultura e comunidade. O Serginho tinha um projeto dos blocos. Ele financiava os blocos para não parar essa coisa histórica da cidade, do carnaval, carnaval popular, né? Não é o carnaval da beija-flor. É o carnaval popular. É de quem não tem acesso a pagar o ingresso para a escola de samba. Faz isso na cidade. Então, o Serginho foi o prefeito amigo de todo mundo. A gente é amigo de todos os músicos da cidade. Todos me apoiando. Eu me recordo, né? Que já era jornalista, né? A gente cobriu esse carnaval que você está falando. Em todos os bairros da cidade existia ali um coreto, né? Um palanque. Um palanquezinho. Apresentações populares. E hoje, o que a gente tem? Tem uma erra. E com relação ao teatro, Marcelo, dá para trazer? Lógico que dá. Dá para puxar, ajudar? Só que eu estava conversando com o Serginho e ele me orientou o parque de eventos. Você sabia que eles estavam acabando com o parque de eventos? Também. Você sabia disso? Olha que coisa engraçada. Essa coisa é engraçada. Um vereador da cidade disse que era o padrinho da nave cultural. É uma nave que tem computadores e tudo. Nave. Vai pousar uma... Só que essa nave está pousada dentro do parque de eventos. Ué? O parque mesmo vai acabar. Não tem espaço para a população assistir o show. E aí, esse deputado que não é daqui que trouxe a nave, que é um deputado de Cabo Frio, que pasme, pasme, ele indicou o diretor da Faiatec que o Serginho construiu no Paiol. ele foi secretário de Ciência e Tecnologia. E tem um cabo eleitoral na cidade que ajuda ele, vota com ele. E aí, o vereador bota no jornal de campanha que vai trazer a nave, o outro não vai trazer a nave. E acabou o prefeito tem que fazer um depoimento. A nave quase que não nasceu. Aliás, era até boa não nascer. Quase que não pousou. Porque tem que fazer um depoimento dizendo que aquela nave que entrou foi o outro de Cabo Frio. Rapaz, uma coisa horrível. se eu me fiz entender para a população entender. O deputado de Cabo Frio que não conhece nada dessa cidade indicou e colocou os funcionários de Cabo Frio no Paiol, na Faiatec. E indicou uma nave no parque de eventos. Ou seja, em breve não teremos mais parque de eventos. Com certeza. Né? Porque tem tanto terreno na cidade que você podia botar essa nave. temos aqui perto da prefeitura na antiga prefeitura. Aquele aparelho que é o parque de eventos aquele aparelho público que o Sérgio imaginou na época ali era para ter shows de graça que eles agora cobram por show era para ter um ginásio poliesportivo para poder ter aqueles torneios intercolegiais que a gente na nossa adolescência a gente viveu isso aqui para estimular esporte cultura tudo. Até porque o bairro frigorífico é um complexo esportivo cultural e educativo. A gente tem ali o CIEP a Vila Olímpica era para incentivar mesmo e movimentar o bairro. Né? Vai lá que a Catástica está ali na angústia. Vai lá. O seu Elias está falando uma coisa muito legal. O seu Elias ele tem 78 anos e ele disse que você vem de uma família de médicos e médicos que faziam a medicina por amor como seu tio Jorge Davi que operou a mãe dele de graça e ele não tinha dinheiro para nada até a medicação o doutor Jorge Davi deu para ela. Doutor Jacó Cecim suas primas você e hoje isso é o que está realmente dando muito problema para a cidade ele disse que a esposa dele tem um problema muito grave de saúde ela é diabética e ela passa mal a noite um rim não funciona e ele tem que sair daqui tem que ir para Edson Passos ele tem que ir para o Carlos Chagas e ele falou que acredita e vota em você e pede voto para você porque ele conhece todo o histórico da sua família na medicina uma família que sempre fez a medicina por amor e ele até hoje ele é grato onde quer que ele esteja ao doutor Jorge Davi e ele disse que acredita que você vai seguir os mesmos passos deseja muita sorte e pode contar com ele que ele estará nas ruas pedindo voto para você como é que é o nome dele? doutor o seu Elias você tem que ter oito anos o senhor me emociona falando isso porque assim como o senhor também é devoto do meu tio Jorge Davi que era um santo foi o primeiro médico que essa cidade teve eu também senhor Elias eu tive o prazer de dividir o consultório e ter esse aprendizado com o meu tio Jorge Davi era um ser humano num coração espetacular e ex-prefeito firme tinha propostas firmes ele era de um temperamento diferente do meu pai era sim sim não não mas quando ele falava sim era sim na hora e era de um coração espetacular se você falasse de medicina com ele ele movia o mundo para fazer para as pessoas isso eu aprendi com o Jorge Davi você vê a necessidade que o povo está de médico na cidade agora só para você poder o assunto do parque de eventos entrou aqui a Erika a Erika é moradora de Nova Cidade também e ela diz o seguinte o melhor show que ela assistiu no parque de eventos foi o show do Sérgio Cecim as pessoas levavam um quilo de alimento não perecível inclusive Erika eu trabalhei nesse show era funcionário e onde vieram foi muito bom tiveram várias fotos do lado cartazes diz que foi muito lindo ela lembra que foi muito lindo foi o show mais bonito mais bem cuidado e organizado e ela queria muito que voltassem aqueles shows para que em Nilópolis a gente é pouco longe de tudo para ir para a zona sul para ir para a zona para ir para a Barra para ver shows e aqui foi muito bom eu me recordo muito bem de um show que parou em Nilópolis que foi Zezé de Camargo Luciano parou a cidade mas parou de uma forma boa de uma forma saudável quando a gente diz parou é porque as pessoas estavam todas indo para lá todo mundo falando mas não teve uma bagunça não teve briga não teve assalto isso está me chamando atenção vou até pular algumas perguntas porque teve uma aqui a pessoa também não quer se identificar tá que ela está falando justamente sobre o problema que teve ontem na cidade qual o problema a gente teve um problema segundo ela teve uma carreata ela diz que não quer falar o nome do político enfim vamos deixar aberto vamos respeitar e que teve assalto bagunça ela diz que não não sabe informar se são pessoas ou não da carreata mas que ela presenciou um assalto no momento que a carreata passava e que ninguém fez nada e aí me lembrou essa questão que a gente tinha shows aqui na cidade shows de grande porte e não tinha bagunça vou até aproveitar já fazer essa pergunta Marcelo como você vê essa questão de carreata você vai fazer essa questão André Catage é a primeira vez que eu sou candidato eu fui criado na política com aquela carreata saudável da minha família do Farid e Simão essa era uma carreata da família e eu não via nada disso era uma carreata alegre as pessoas saiam para as ruas com bandeiras as famílias saiam para a rua era tudo muito feliz muito legal era um dia de festa mas diante desse quadro como é minha primeira eleição eu vou conversar com o meu irmão para a gente repensar isso que realmente eu saí daqui ontem à tarde justamente para não ter esse assigamento de um abrigo ou outro eu tive esse cuidado disso e eu fui fazer agenda fora de Nilopes ontem à tarde justamente para isso para não criar essa eu sei como são os ânimos em reta final então eu me retirei para deixar isso acontecer com elegância foi o tipo de política que eu aprendi a fazer com meu pai jogar bola na elegância com respeito e eu soube quando eu cheguei hoje de manhã que realmente as pessoas a população estava reclamando muito não soube detalhes mas soube que foi o caos nessa cidade e que vieram muita gente de fora muita gente esquisita que não era da cidade e que amedrontaram as pessoas as famílias teve um acidente não sei e até me ligaram os jornalistas mas eu realmente não sei do que aconteceu mas vou apurar vou conversar com o Sergin e a minha a meu coração está mandando fazer no máximo um movimento político no sábado que eu já tinha marcado eu estou desfazendo a carreata fazendo um movimento político talvez de praça em praça para poder mostrar realmente no último dia da eleição que eu sou candidato deputado estadual sou candidato do bem da cidade perfeito candidato da família lilopolitan a gente precisava tocar nesse assunto realmente houve a gente lá no Milópolis online a gente recebeu imagens impressionantes que não Milópolis nunca viveu como você falou são pessoas que vieram de outros municípios dá pra notar que foram pessoas que não eram da cidade e que não conheciam a nossa peculiaridade que a gente sempre foi um povo respeitador invadiram a cidade um povo subindo nas calçadas de moto empinando aquela coisa que a gente não está acostumado com isso o povo nilopolitano não está acostumado como você falou o povo nilopolitano estava acostumado aqueles carros um atrás do outro buzinando acenando as famílias soltando fogos as famílias nas portas nas portas ver quem é o candidato acenando e foi totalmente atípico isso muita gente de fora foi até é bom a gente frisar que a gente não está querendo acusar x ou y mas que tinha muita gente de fora se estavam não participando creio eu que estavam porque estavam seguindo o comboio mas fazendo muita coisa errada muita coisa e parabéns por sua atitude de reavaliar repensar repensar isso vou começar com meu irmão que é mais experiente mais velho eu vou amadurecer isso sim vamos voltar aqui mas podem ter tranquilidade que não vai acontecer nada disso eu tenho certeza vamos lá o Lucas Davi é lá do frigorífico seu pai trouxe o Instituto Federal de Educação mas ainda ele acha que não é o ideal ele diz que precisamos de mais cursos de nível superior o senhor tem alguma proposta nesse sentido? tenho o Serginho foi a Brasília a gente conversou com o Ciro Nogueira de transformar aquilo no campus avançado da FRJ de trazer outros cursos inclusive eles deram um presente pra gente não sei se você sabe de primeira mão existe um abaixo assinado lá pra transformar o nome do Instituto de Educação do Instituto Federal de Química no Instituto Simão Cessim na Universidade Simão Cessim mas eles vão deixar mas vão deixar é porque é federal aí vão é o presidente o Bolsonaro que assina vamos lá então o senhor tem sim proposta de trazer mais cursos pra cá o Vinícius Duarte é lá do nosso Salário de Fátima a violência está muito grande nos finais de semana os policiais somam ainda as ruas como o senhor sendo eleito pode estar resolvendo isso há alguma proposta para a segurança pública tem eles estão correndo aí pra trazer o PROESP pra cidade estão quase conseguindo mas isso tudo às vésperas de eleição as vésperas de eleição faltam 12 15 dias pra eleição começaram a se movimentar então eu tenho proposta assim a primeira proposta é chamar o governador conversar sério com ele a cidade está invadida eu não tenho dúvida que essa carreata foi invasão de gente de fora realmente nós estamos passando nessa eleição a luta do bem contra o mal é a luta do bem contra o mal a gente é da família e quem não é da família está com esse adversário você não tem dúvida disso tem dúvida disso essa invasão de fora eu não estava aqui quando foi umas 3h30 da tarde eu saí da cidade então eu não cruzei com a carreata mas o que eu escutei falar é que veio gente perigosa de tudo que é lado muita gente mas essa cidade está assim porque está vindo gente perigosa de tudo que é lado é assalto para tudo que é lado mas então existe sim proposta e se Deus quiser podemos contar com o caso sendo eleito podemos contar com o senhor o seu Ademir da Lúcio Tavares nas proximidades da federal ele fala isso eu sei que o senhor pode nos ajudar é absurdo o número de alunos da federal que são assaltados saindo da federal à noite para ir até a estação de trem e houve um reitor que pediu que colocasse uma cabine da polícia até porque se trata de uma escola de um instituto federal e ele sabe que isso aí você vai poder ajudar porque é inacreditável eu quero até dar meu testemunho pessoal que eu também moro ali e realmente é absurdo o número de alunos que são assaltados ali a partir das 6 da tarde os meninos já vêm de moto e levam as mochilas é terrível e o senhor Ademir diz o seguinte Marcelo podemos contar com você para você tentar colocar pelo menos uma cabine ou pedir auxílio ao batalhão para proteger esses jovens que vêm estudar que eu conheço jovens que já deixaram de estudar aqui porque pensaram de ser assaltados e tem medo à noite aqui como é que é o nome dele? senhor Ademir senhor Ademir eu não só vou ajudar a melhorar essa segurança como vou tentar senhor Ademir nessa eleição no dia 2 dar um basta nisso espantar essa gente que está vindo de fora me ajuda senhor Ademir vamos lá aproveitar a gente tocou nesse assunto da carreata aí está aqui a Silvia ela botou eu vi pessoalmente motos sendo empinadas e bateram no meu carro ou seja provocou prejuízo independente a gente tem que a gente não está aqui acusando mas que houveram problemas não houveram vamos deixar bem claro que a gente não está acusando x ou y mas houve problema na cidade eu ouvi também que pagaram gasolina todo mundo saia com cerveja todo mundo pilotando moto com garrafa de cerveja na mão isso é um absurdo o Felipe Moraes está mandando para você uma boa tarde sou aqui de Búzios estou aqui em Búzios acompanhando essa entrevista em relação a segurança pública tem solução porque quase ninguém sabe Nilópolis é o menor município dos 92 do estado do Rio de Janeiro então tem jeito sim segundo o Felipe lá de Búzios olha só a gente está chegando em Búzios ele teve que dizer isso Marcelo terra bonita vamos dar continuidade Carlos Figueiredo é do Novo Horizonte aqui perto no Cabuís temos um hospital mas que não atende emergências e nem mesmo dá prioridade aos nilopolitanos o senhor tem alguma proposta para mudar essa situação creio que ele esteja falando do do HTO eles chamam de Calasães ali é esse hospital realmente ele não é para abrir emergência o governo do estado colocou ele para fazer cirurgia ortopédica de alto risco então realmente não cabe aquele hospital abrir emergência que vai deixar de ter o propósito dele que é fazer as cirurgias eletivas de prótese de joelho queimadura também tem o centro de tratamento de queimados que até leva o nome do meu avô se diz assim Davi tem que conversar com o governo do estado esse hospital é estadual ele não é municipal isso a prefeitura não tem competência para isso o que eu posso fazer é conversar com o secretário de estado e tentar avaliar fazer alguma emergência pequena ali até ajudar a desafogar o Leandro do Alberi creio eu que esteja falando certo vejo muitos animais abandonados nas ruas de Nilópolis temos um vereador que faz o que pode para ajudar mas não temos um abrigo aqui tem um gericinó onde deveríamos ter algo voltado aos animais e não tem virou lugar para fazer shows o senhor tem alguma proposta para que em terceira caso seja eleito junto ao governador para a implantação de políticas públicas voltadas aos animais Leandro isso é um assunto que eu não domino não mas eu tenho ouvido tanto isso na rua durante a eleição durante a campanha que eu juro para você que assim que me eleger eu vou sentar com as associações de direito que entendam da matéria e vou apresentar um projeto em relação aos animais também eu não tenho dúvida disso todo mundo me pede a mesma coisa exatamente o que ele está falando pode contar comigo o Leandro fala novamente do gericinó deixaram o gericinó esquecer o gericinó que é um local da natureza de ter animais esqueceram o Luciano Marques é do bairro Mano Reis sei que a campanha é para deputado estadual mas não dá para não pensar mais a frente os vereadores estão apoiando um outro candidato sendo eleito como será a relação do senhor com esses vereadores olha eles alguns alguns não estão apoiando o candidato da máquina né eu quero conversar com todos eles acho difícil eu convencer esses que estão apoiando o meu adversário mas eu quero conversar com todos eles com tranquilidade com serenidade mostrar as nossas propostas para tomar essa prefeitura de volta para essa cidade voltar a sorrir então eu estou aberto a conversa ao diálogo dentro dos nossos propósitos claro eu estou falando conversas republicanas não republicanas não com respeito com respeito pela cidade me interessa essa conversa então eu vou ser deputado do diálogo vou conversar com todo mundo acho difícil eu conversar com esses que estão apoiando adversários porque esse realmente não sei o que está acontecendo a Tatiana Antunes também é lá do Manoel Reis Nilópolis na maioria das vezes teve dois deputados estaduais se um deles for o senhor e o outro for o candidato do prefeito como será a relação entre vocês é relação de gentileza só de ideias não as ideias deles são totalmente diferentes da minha você é oposição você não tem dúvida disso ele vai estar de um lado e eu vou estar de outro mas com respeito como a gente sempre teve o respeito com o opositor a gente foi o opositor do Alessandro Calazans do Nega e sempre se respeitou o que está havendo agora é uma falta de respeito da parte deles perfeito falta de respeito falta de respeito a história do Simão Cecim falta de respeito um pouco de agressividade um pouco de agressividade eu tenho recebido ameaças pelo telefone sério sério e eu estou assim essa entrevista hoje aqui eu quero dizer assim aqui na rádio eu vou dizer no Lopes Online também porque eu vou procurar a delegacia amanhã para dar a queixa na campanha se você vai falar com ele com o adversário ele diz que não foi ele então vamos deixar a polícia apurar se foi ele ou se não foi ele se foi algum assessor dele se foi algum puxa saco dele vamos ver quem foi não vai me calar medo eu nunca tive né sou filho de uma família que não teve medo meu pai teve garra competência muito respeitado então isso não vai me parar e nem vai me tirar do sério você vê que eu estou tranquilo aqui falando fiz minha caminhada fiz tudo tinha que ser reunião com os pastores não mudei nada na minha rotina não botei carro blindado igualizando não contratei um monte de cara armado altamente armado não contratei nada então eu continuo andando normalmente como foi a minha campanha inteira só que amanhã eu já liguei para o governador ontem infelizmente o governador estava nessa carreata enquanto eles estavam me fazendo ameaça o governador estava na carreata eu liguei para falar com o governador para perguntar ao governador de onde é que estava vindo a ameaça para ele me ajudar a apurar isso falar com o secretário de segurança não consegui falar mas deixei o recado deixei o recado preocupado não comigo pessoalmente mas com o caminho que a política de Nilópolis estava sendo levada não e até uma informação preocupante porque Nilópolis nunca teve isso existia sim aquela questão divergência política mas respeito sim agora a ameaça você tem a noção o pai do Alessandro Calazante que era o apositor do meu irmão era meu paciente não a gente teve a Catagem participou com a gente a gente teve aqui o Rodrigo Neca filho do ex-prefeito Manoel Rosa meu amigo pessoal ele sempre falou ele destacou existia sim divergência mas o respeito sempre teve respeito mas o que está acontecendo André é a falta de respeito mesmo falta de respeito mesmo mas é o que eu te falo é a maneira é o modo operante de agir de quem não tem currículo é só entrar no Google você vai ver que o currículo é ruim é isso vamos lá Fátima Miranda ela não disse o bairro é inegável que a nossa precária mobilidade urbana influencia negativamente na qualidade de vida da população da Baixada a Via Light liga nada ao nada o metrô só atende ao município do Rio a superviça está quase falida Marcelo Cecim como mudar essa realidade de que dar mobilidade urbana rapaz deixa eu te falar esse projeto eu conversei com o Austin Reis escuta só eu conversei com o Austin Reis não sei se vocês sabem de primeira mão também existe uma via chamada Transbaixada que o Austin vai construir de Caxias e vai terminar em Nilópolis que é Marjando Rio de Sarapuí Marjando Rio de Sarapuí ela vai ser inaugurada na próxima eleição de prefeito se Deus quiser eu como prefeito o Sérgio com o Austin Reis então já já temos um spoiler aí de alguma no futuro né nossa última pergunta aqui dos eleitores né no caso e também dos seguidores Juliana Silva do Cabral a mulher tem sido constantemente ameaçada a sua liberdade vem sofrendo discriminação e vemos hoje uma sequência de atos de violência o que traz indignação e inquietação nelas né qual será a postura do seu mandato com relação a esse tema pô total eu sou totalmente contra esse tipo de agressividade a mulher totalmente contra uma mulher vai agredir uma mulher rapaz o cara tem que ser como é que pode né como é que pode um negócio desse rapaz eu falo com a minha mulher todo dia jornal nacional eu e a Silvana a gente fica assistindo e ela fala todo dia é a mesma coisa um homem agredindo uma mulher falta de respeito eu não sei o que que é isso se você é um doente deve ser um doente acho que tem que abrir um hospício esse tipo de de homem que faz isso eu sou frontalmente contra isso tem aqui vamos lá eu sou amigo sabe de quem da primeira delegada que fez a delegacia da mulher vota inclusive comigo doutora Maria Camardela ela me deu uma aula disso aula me recorda muito quando eu tiver a dúvida que eu vou fazer eu vou ligar para a doutora Maria Camardela vai ter boas histórias está com quase 90 anos mas é braba está delegada braba se eu vir a si eleitor do seu pai fiel faz questão mas é fiel ele diz que você está indo pelo caminho certo primeiro que você fisicamente é super parecido com seu pai lembra muito ele até emociona faça como seu pai seu pai passou pela ditadura militar um amigo dos militares passou pela esquerda amigo de Luiz Inácio passou pelo chegou até o Bolsonaro respeitadíssimo e sempre respeitado e ele lembra que por ele ter vindo muito amigo dos militares sabia-se até pelo próprio partido ele está lembrando até da arena e ele se tornou o grande tão amigo do Lula que representava a esquerda que ele foi ao Líbano com o Lula se seroniar o Lula no Líbano eu até me lembrei dessa história realmente é real então seja como ele diplomático seu pai era o retrato da diplomacia ele passava por todos os governos independente da política de forma diplomática educada e sempre trabalhando por Nilópolis que Nilópolis está abandonada assim diz o seu Biracir nossa que palavras bonitas seu Biracir estou tentando seu Biracir estou tentando ser igual a ele não é fácil não ainda mais encarando esses adversários mas ele deve ter encarado meu pai também em alguns o Felipe aquele lá de Búzio ele está pedindo para você mandar um abraço para a avó dele Palmira que está também assistindo e gosta muito de vocês no caso você Serginho e lembrar muito o meu pai era o deputado mais vontade de Búzio ele ajudou muito Búzio dona Palmira um beijo um beijo no coração da família se sim Marcelo a gente vai estar chegando já ao cerramento da entrevista porque você tem daqui a pouco um compromisso é um compromisso aqui na frente isso aqui na frente aqui mesmo nesse galpão aqui em frente então o pessoal pode ir para lá o pessoal que gosta que quer ouvir ver de perto e ouvir o Marcelo mas eu queria que você agora para encerrar falasse um pouquinho das suas propostas enfim fique livre para falar o que eu quiser porque está quase chegando aí as eleições eu agora falo como candidato não tinha nenhuma prepotência de candidato eleito porque eleição só termina dia 2 às 17 horas então agora é hora de eu agradecer primeiro agradecer a Deus por ter me transformado se eu era um ser humano bom eu viria um ser humano muito melhor nessa eleição e realmente a candidatura seu candidato faz a pessoa evoluir espiritualmente emocionalmente mesmo e eu evoluí a cada casa que eu entrei a cada dispensa que eu vi vazia dentro das casas coisas tristes a cada pessoa a cada criança que não tinha um medicamento a cada um que me falou que bateu naquele hospital e viu aquele tapume desesperado não sabendo para onde levar o parente eu evoluí muito se eu já era um cara sensível na medicina bom médico eu evoluí como ser humano demais me aproximei de uma coisa que tem me dado serenidade você me está percebendo que eu estou mais sereno agora do que na primeira entrevista sim, sim com certeza eu encontrei o caminho da igreja André da igreja André me ajudou muito que anda comigo ele é cristão e Eleonai algumas pessoas que são ligadas à igreja do meu lado me viam atribulado na campanha em vez de eu cometer essas agressões isso que eu recebo aí essas coisas feias eu entrava na igreja não era para pedir voto era para adorar e me inclinar ao Senhor amém isso me deu tanta serenidade tanta serenidade que eu tenho certeza que se eu for eleito no dia 2 às 20 horas mais ou menos a gente vai saber o resultado eu não tenho dúvidas que é a obra do Espírito Santo não tenho dúvida nenhuma tinha transformado um homem já com 57 anos de idade que refiz a minha vida passei por alguns problemas da vida não tenho vergonha de falar e aí hoje tem uma mulher que eu amo que está do meu lado a população que ama meu pai que ama meu irmão me abraçando me aplaudindo eu não posso decepcionar ninguém que esteve do meu lado então eu sou um candidato você se Deus permitir se ele permitir eu vou ser um deputado comprometido com quem realmente precisa não sai da minha cabeça as casas que eu entrei e as dispensas vazias por falta de emprego por falta uma criança doente por falta de remédio terrível isso me indignava muito muito da minha indignação com a prefeitura e aí eu tive que subir o tom do discurso não foi marketing não foi raiva não foi nada foi indignação eu fui o porta-voz nessa eleição de quem queria falar e não tinha coragem para falar do funcionário que estava oprimido na eleição inteira obrigado a botar um adesivo obrigado a compartilhar essas coisas de rede social obrigado a escrever se não ia perder o emprego obrigado a ir nas reuniões deles dos adversários coisa triste então André você me deu a oportunidade de realmente falar o que eu queria falar eu estou falando para a população de Nilópolis que além de eu estar falando agora vai ficar gravado naquele vídeo ali que eu não vou decepcionar vocês assim como o Simão Cecim nunca decepcionou vocês por isso que eu tenho falado no final dos meus discursos peço voto sim aprendi com meu pai com elegância por favor me ajudem nós ajudem aí eu tenho pedido voto assim vocês vão votar na honra e na história de um homem que foi o Simão Cecim que deixou um filho esse filho chama-se Marcelo Cecim o médico que foi escolhido para ser o deputado estadual dessa cidade e o número dele é 11 125 e eu não tenho dúvidas que nós estamos no caminho certo com Deus no coração e nós vamos a vitória André muito obrigado nada Marcelo essa é a oportunidade que a gente democraticamente né Catagem está abrindo espaço a gente teve aqui também o Anderson Campos né e eu vou deixar uma palavrinha respeito a gente tem que ter respeito tive com o Anderson num culto na Assembleia de Deus ele é membro da igreja isso ele esteve aqui conversou respeito eu peço eu peço muito as pessoas que respeitem a opinião do outro né e respeito no meu caso me respeite como profissional né porque infelizmente as pessoas misturam as coisas né o meu meu trabalho profissional é uma coisa quem eu o jornalista André Moreira vai votar no dia 2 é uma outra situação vamos respeitar e isso que você falou né da de pessoas não estar podendo né de repente declarar declarar o seu voto ou declarar um simplesmente um abraço num outro candidato que seja não estou nem falando de ser o senhor pode ser qualquer outro candidato é muito triste para a democracia né no outro dia até só me alongando um pouquinho mais rapidinho pode falar o que você quiser é eu estava vendo uma propaganda do próprio TRE né e o TRE falando da democracia mas será e fica aquele questionamento será que vivemos realmente numa democracia né não porque a democracia é você poder falar né eu gosto eu voto em fulano eu voto em ciclano e conquistar o voto fazer o nome diz conquistar né não é obrigar a pessoa a votar é muito triste que a gente está vivendo hoje em Nilópolis né é mas tem algumas prefeituras também sim a de Mesquita está assim também Nilópolis está flagrante mas pode ter prefeitura de Caxias por exemplo não acontece isso vários candidatos que não são da família do prefeito e funciona é uma coisa assim pontual sabia pontual e esse instituto da reeleição hoje eu estava falando com a jornalista do Globo sobre o instituto da reeleição torna desigual a campanha sim torna desigual a campanha isso tem que ser revisto sim isso tem que ser revisto não digo que acabe com a reeleição mas que tenha é talvez o protocolo tem que ser estabelecido pela justiça eleitoral porque realmente porque você os candidatos da máquina estão usando e abusando todos né é vamos levar a nível nacional é o governador X está no no mandato dele né ele vai usar tudo aquilo que ele pode para ser reeleger é é como você falou é desigual é desigual deveria ter de repente um prazo até tal um ano antes não poder mais fazer obra nenhuma porque infelizmente o povo tem memória pequena né assim ele lembra pouco né do que realmente precisa ser feito nessa campanha várias vezes eu pensei em protocolar na justiça eleitoral no ministério público essa coação um servidor mas só que eu não queria expor o servidor claro o servidor mas vamos ver vamos pensar o que vai acontecer eu acho que essa cultura o Marcelo eu acho que ela começa a acabar quando o povo entender que eu voto em você por causa das suas propostas e como essa cultura do 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 troca troca quando as pessoas começam a ver o candidato como o cara que dá cinquenta reais o cara que dá ou a caixa de cerveja o cara que ele pega que ele vai lá todo mês ele pega um dinheirinho ou alguma coisa o povo tem que ter o discernimento que o nosso legislativo os nossos deputados nossos vereadores também estão aí para criar leis para fiscalizar o executivo não é para fazer a política do troca troca então as pessoas ficam presas porque um dia pegaram alguma coisa com determinado candidato então ficam presas eles cobram de forma bem incisiva e a pessoa não tem essa liberdade de votar em quem ela acredita eu acho assim a gente tem que ter a coragem de assumir ao candidato que a gente acredita eu também acho eu falo isso por mim eu falo isso pelo André eu fiz isso também quando a gente joga limpo quando a gente não deve nada não acontece nada eu também acredito eu acredito que as pessoas precisam abrir a sua boca declarar o seu direito é o meu direito eu não estou eu não estou indo contra a instituição que eu trabalho pelo contrário eu sou funcionária de um lugar onde eu faço tudo para que tudo corra bem agora eu tenho o meu direito de votar em quem eu acredito em quem eu conheço há muitos anos em quem eu sei da história eu participei uma parte da vida eu não posso votar em alguém que eu não conheço porque alguém determinado alguém pediu que eu votasse então eu acho que isso vai uma questão de coragem é uma questão de coragem mas é uma questão de honestidade até com o adversário porque você não engana ele que vai votar e como acontece muito muito e vai acontecer muito em vários lugares as pessoas vão dizer que vão votar e não vão votar é o que eu tenho que falar do discurso porque eu não tenho como competir com essa história de comprar votos e dar dinheiro então eu falo pega o dinheiro e vota no Marcelo Ceci e é importante destacar você mora em Niló Mesquita, Nova Iguaçu pense bem o seu voto no próximo domingo vai dizer se você quer continuar do jeito que está ou se você quer mudar a sua cidade é importante a gente destacar isso porque muita gente fala mas é deputado estadual não também influi na sua cidade é o que vai cuidar de trazer o que a gente precisa de verba é como o Marcelo falou aqui o pai dele trouxe a verba para o hospital o pai dele fez a parte dele trouxe a verba agora se o prefeito ou os prefeitos não usaram o dinheiro aí é uma outra situação mas aí tem que ter um deputado de peito de mandato para poder cobrar exatamente então é importante como a Juliana falou aqui a Juliana não perdão a Fátima a questão da mobilidade urbana Nilópolis realmente Nilópolis ela não é atendida por nenhuma estrada a gente depende o que? só dos trens e olha a situação dos trens olha o metrô só vai até a pavuna verdade o Nilopolitano hoje por exemplo existia uma linha de ônibus que saia da rodoviária e levava o passageiro até a estação do metrô a linha acabou a linha acabou Marcelo tem muita empregada doméstica que mora na zona oeste que não pode ter não tem trem não tem ônibus que levava direto isso isso está uma confusão entendeu então está aí então essa foi a oportunidade que a gente deu ao candidato Marcelo deixando bem claro que a oportunidade também foi dada a outros candidatos mas infelizmente não quiseram vir então quiser porque não tem subsídio para discutir tem medo de ouvir uma pergunta então está aí deixando bem claro isso antes que o pessoal do fake não estão preparados né Marcelo vamos encerrando que você tem daqui a pouco um compromisso e também a gente já está estourando o tempo muito obrigado eu que agradeço o respeito à imprensa eu aprendi desde a época da UFRJ a imprensa é fundamental o jornalista não pode ser tocado você viu o que acontece com o jornalista no exterior se encostar no jornalista o que acontece tem que ter respeito tem que ser assim também não pode ser diferente não da mesma forma que nós jornalistas temos que ter respeito também lógico e só para finalizar o pessoal do Fala Nilópolis transmitiu a nossa entrevista estão aí? não não eles compartilharam o nosso link o Wagner o Wagner e o Ícaros o Ícaro é o é o cinegrafista cinegrafista então eles não puderam estar presentes mas eles compartilharam gostam muito dos dois sim eles fizeram uma entrevista minha no Jelicenor foi a coisa mais engraçada do mundo quando eu entrei o Jelicenor com eles dois rapaz foi um tal de ligar para prefeito para secretário não sei o que queriam proibir a entrevista eles contaram eles contaram eles contaram eu trouxe eles aqui no programa eles contaram que um dos momentos que eles foram vamos dizer assim uma censura falei calma rapaz calma calma ele ficou nervoso discutiu falou que ia xingar não é o momento tudo passa tudo passa então Marcelo muito agradecido obrigado André pela entrevista respeito você muito respeito muito a minha amiga de infância Andréa Catais também pela postura de sempre sempre coerente obrigado por trazer conhecimento aqui nós desejamos sorte assim como desejamos também os outros candidatos claro e que Deus abençoe todo mundo que a eleição corra sem problemas em paz todos os níveis isso cada um e que respeite o resultado e respeite o outro é isso aí Catais eu quero mandar um abraço para alguém para a gente encerrar eu quero mandar um abraço para todos os eleitores do Marcelo entendeu que eu sei que vocês estão aí escutando eu vi que aqui a gente está com engajamento legal e assim vamos continuar tudo isso aqui que está sendo feito no decorrer da campanha dele paz, tranquilidade, família eu não vou falar pátria, Deus e família mas eu vou falar vamos trabalhar com dignidade com respeito com amor com tranquilidade sem provocação se houver provocação a gente responde com paz e amor paz e amor e a gente a gente respeita o resultado seja ele qual for a nível federal estadual município e os nossos deputados que vão ser eleitos eu creio que do Rio vai fazer uma bancada nova eu acredito numa renovação tanto que eu acredito no Marcelo eu acredito que a gente precisa de uma renovação naquela alérgica entendeu como precisamos também no congresso porque a gente tem que ter alguém que ajude a gente mesmo aqui porque quem colocava quem colocou todo o nosso asfalto nossa iluminação de tudo tudo que está debaixo da terra da nossa Anilopes que eu lembro da minha rua era barro hoje esse encontro é ao lado de Deus então a gente não pode mais contar então estamos aqui nascendo um novo aqui para ver se um dia também chega lá e possa fazer isso pela gente um beijo para todo mundo obrigado Catar e vamos lá até o dia 2 até o dia 2 um beijo pessoal são 18 horas e 30 minutos nós agradecemos novamente ao Marcelo a Catar por estar participando com a gente ao pessoal que ficou até agora ali no Instagram do Nilopes Online no perfil da Rádio Mirandela FM no Facebook o Fala Nilopes então foi uma rede que a gente transmitiu aqui é importante a gente ter esse esclarecimento é importante que o povo eu acho que o movimento assim político e social é muito importante essa é a democracia essa é a democracia é verdade então tá bom pessoal vamos encerrando aqui eu quero mandar um abraço para todo mundo que vocês façam as escolhas com seu coração né escolham com seu coração o presidente governador deputados senadores enfim escolha com seu coração porque é o seu voto que vai decidir o caminho da sua cidade exatamente não sempre tem onde votar hein gente do país é verdade então tá aí e segunda-feira que vem a gente volta com mais um Nilópolis no ar a partir das 17 horas pela Rádio Mirandela FM e os perfis Nilópolis Online e Mirandela FM tchau tchau pessoal fiquem com Deus tchau 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 sucesso de noite sem parar Vida saudável alimente esta ideia você sabia que as vitaminas e os minerais são indispensáveis na vida de crianças e adultos elas ajudam a prevenir as doenças as unidades de saúde distribuem gratuitamente suplementos de ferro usado no combate a anemia vitamina A que ajuda no tratamento da cegueira noturna e a vitamina B1 que previne o beriberi procure se informar nos centros de saúde nutrição saudável alimente esta ideia uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa lembre-se de manter as caixas d'água totalmente fechadas isso serve também para latões tambores cisternas e outros lugares onde se guarda água o melhor remédio é a prevenção colabore para viver bem na sua cidade eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos é por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar eu continuo indo às urnas porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora um eleitor é um exemplo de cidadania seja você o maior exemplo a democracia agradece justiça eleitoral há 90 anos pela democracia baile dançante da padroeira Nossa Senhora Aparecida dia 30 de setembro a partir das 19 horas com o conjunto Os Devaneios no Clube Nilo Apolitano ingressos antecipados a 15 reais na Secretaria Paroquial Avenida Mirandela 773 Nilópolis ou na plataforma Simpla em www.simpla.com.br no dia do evento ingressos a 20 reais aproveite e antecipe a compra do seu ingresso eleições 2022 aprenda como votar o primeiro turno acontece dia 2 de outubro das 8 às 17 horas no horário de Brasília antes de sair de casa não esqueça de confirmar o seu local de votação e lembre-se de levar um documento com foto e uma colinha com os números de quem você vai votar no primeiro turno você vai votar para deputada ou deputado federal deputada ou deputado estadual ou distrital senadora ou senador governadora ou governador e presidente da república não perca a chance de exercer o seu direito de votar a democracia agradece saiba mais em tse.jus.br justiça eleitoral há 90 anos pela democracia o amor está no ar 98,7 e aí não esqueça eleitoral e aí não esqueça eleitoral e aí não esqueça eleitoral de quem você vai votar e aí não esqueça eleitoral e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto